Alô YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Marcos Serda, a arte da perfumaria. Pois é, demorou, mas finalmente eu resolvi trazer para vocês as minhas top 20 fragrâncias para baladas, que são os meus 20 melhores perfumes da minha coleção para o quesito baladas. E para não ficar um vídeo muito longo, eu resolvi dividir esse tema em dois vídeos. Nesse vídeo eu trago para vocês da minha vigésima posição até a minha décima primeira posição. E no próximo vídeo que eu vou trazer em breve, eu trago para vocês da minha décima posição até a minha primeira posição. Nesses dois vídeos eu tenho intenção de trazer para vocês o guia melhor e mais completo do YouTube no quesito perfumes para baladas. Ficou interessado? Pois é, sem mais delongas, vamos então para o meu primeiro vídeo, para a minha lista da minha vigésima posição até a minha décima primeira posição, que são excelentes perfumes para baladas. Você não vai se arrepender por assistir esse vídeo. Vamos lá! Ok, essa é a minha lista contendo alguns dos meus perfumes favoritos para baladas. Mas antes eu tenho que confessar algo para vocês. Eu já ando meio enferrujado, principalmente para nightclub, né? Os meus movimentos não são mais os mesmos. Às vezes o cérebro quer, mas as pernas não querem. Mas enfim, o que importa é que eu já fui muito bom nisso. Mas esses são os meus perfumes favoritos para esse tipo de cenário. Começando então com a minha vigésima posição. Essa vai para... This is a Feel for Life Spirit. Essa é uma fragrância que até mesmo para baladas eu estou sempre prestando atenção nas borrifadas. Porque, está vendo essa mensagem aqui? Wear with caution. Quer dizer, use com extremo cuidado. Está vendo a cor desse suco? Essa é uma fragrância extremamente poderosa. Uma das fragrâncias mais potentes que eu já me deparei. Mesmo para baladas eu recomendo você não passar de quatro borrifadas. Porque essa fragrância é uma bomba. Uma bomba de um âmbar adocicado com o suco tão frutado que vem da toranja. Tudo isso cercado por incenso. Esse é o típico perfume que vai te colocar debaixo dos holofotes. Mas, mais uma vez, use com extremo cuidado porque é uma fragrância muito potente. E pode te sufocar até mesmo para baladas se você aplicar demais. Portanto, fazendo a minha vigésima posição. This is a Feel for Life Spirit. Estamos agora na minha décima nona posição. Que vai ser um empate e eu vou explicar porquê. A minha décima nona posição vai ficar com Ultramol e Versace Eros. Eu vou considerar essa posição um empate. Porque, na verdade, eu nunca escolho muito entre um e o outro para o quesito baladas. Porque, para mim, os dois perfumes fazem exatamente o mesmo trabalho. Então, normalmente, eu pego o primeiro que eu vejo na minha frente para o quesito baladas. Os dois perfumes são divertidos de usar. Os dois perfumes têm uma ótima performance. Os dois perfumes me rendem bastante elogios. Ultramol, se você não sabe, tem um cheiro de chiclete de uva com toque de lavanda e baunilha. Enquanto que o Versace Eros também é um perfume bem frutado, com maçã no fundo de amber e fava tom. Os dois perfumes têm uma ótima performance. São perfumes frutados. São perfumes perfeitos para uma noite divertida, uma balada, por exemplo. Fazendo, então, a minha décima nona posição. Ultramol e Versace Eros. Estamos agora na minha décima oitava posição. E essa vai fácil, fácil para... Essa vai para Givenchy Play Intense. Essa é uma fragrância muito interessante, né? Porque mesmo que o vídeo seja sobre perfumes para baladas, normalmente eu não uso esse perfume muito para clubs ou para nightclubs. Normalmente eu uso esse perfume mais para festa em casa de amigos, ou para barzinhos, ou para clubs, ou simplesmente para sair com os amigos. Essa não é uma fragrância tão gritante como as demais fragrâncias dessa lista. Mas, mesmo assim, ela tem uma excelente projeção, tem um excelente aroma, um aroma bem divertido, bem playful, uma delícia de usar. Para mim, esse perfume tem um cheiro muito... muito parecido com o cheiro de um bolo de café bem cremoso. É uma fragrância super aveludada, super cremosa, excelente para quem gosta, né, de perfumes com essa vibe mais gourmand, com essa vibe mais playful, mais casual. Excelente perfume para esse tipo de cenário, Givenchy Play Intense, fazendo então a minha 18ª posição. E a minha 17ª posição vai para... vai para... Savage Parfum. Eu digo para vocês, eu usei essa fragrância algumas vezes exatamente para esse quesito baladas. E eu tenho que dizer para vocês, eu recebi algumas das melhores reações das pessoas enquanto estava usando essa fragrância. Como todos sabem, Savage Parfum não é o perfume mais único entre as fragrâncias dessa lista, mas e daí? O aroma é ótimo e vai te trazer muitos elogios. Essa é uma versão mais densa do que o tradicional Savage e mais densa até do que o Savage Eau de Parfum. E a maior diferença entre esse perfume e os seus dois flunkers é que o Savage Parfum tem uma dose maciça de incenso no topo dessa vibe adocicada, frutada, mineral, que a gente conhece do Ambroxan dessa linha. Mas essa vibe torna essa fragrância, eu diria, mais dark do que os seus flunkers e ainda assim é um perfume muito fácil de agradar. Então, para o propósito baladas, meus amigos, minhas amigas, não tem como errar. Savage Parfum com certeza vai te fazer notável. Tem a performance, tem a potência. Excelente perfume para o quesito baladas fazendo a minha 17ª posição. Chegamos agora na metade do vídeo, chegamos agora na minha 16ª posição e essa vai ficar fácil, fácil com... Vai ficar com Armani Cold Profumo da Casa Jorge Armani, que para mim é uma fragrância que foi projetada para baladas. Eu acho que essa fragrância não deveria chamar Armani Cold Profumo, deveria chamar Armani Club Profumo, porque ela foi projetada para clubs, foi projetada para baladas. Primeiro, é uma fragrância resinosa. Segundo, é uma fragrância que tem performance, o perfume salta da minha pele. Ou seja, é uma fragrância completa. Aqui eu tenho um mix de Umbra com Fava Tonka, que traz uma vibe adocicada, que também traz corpo para a composição. E eu também tenho um toque de couro no Dry Down que traz sofisticação. Ou seja, esse perfume não é apenas uma bomba doce, não é apenas uma bomba chicletada. Ou seja, é um perfume que tem corpo, é um perfume que tem profundidade e também tem um certo grau de sofisticação. Armani Cold Profumo fazendo a minha décima sexta posição. Próximo da minha lista, fazendo então a minha décima quinta posição, One Million Absolutely Gold. Antes de mais nada, eu tenho que dizer para vocês, essa fragrância tem a performance que o One Million tradicional um dia teve antes da sua reformulação. A performance dessa fragrância é monstruosa na minha pele. E para mim, é uma fragrância que tem o melhor aroma ainda ao meu nariz. Assista o meu comparativo entre essas duas fragrâncias. É uma fragrância também mais refinada do que o One Million tradicional. É uma fragrância mais aveludada e também mais potente. No geral, é uma fragrância melhor do que o One Million tradicional. Para mim, essa fragrância seria o One Million tradicional com adição de mais florais e também de couro. É uma fragrância mais marcante, mais potente, mais aveludada. No geral, uma melhor fragrância e cai melhor do que o One Million tradicional no quesito baladas. Porque ela tem melhor performance e no topo disso tem um melhor aroma. Fazendo então a minha 15ª posição, One Million Absolutely Gold. Chegamos agora na minha 14ª posição que vai ficar fácil, fácil com Ragba, da casa Lataf. E o que eu posso dizer acerca desse perfume? Primeiro, é um perfume à base de um caramelo adocicado, baunilha e oud. Essa fragrância foi projetada para baladas. Primeiro, é um perfume divertido de usar porque ele tem uma deliciosa vibe gourmand com mix de açúcar, baunilha e caramelo. E, meus amigos, a performance desse perfume é estelar. O perfume é literalmente incansável. E enquanto você estiver usando esse perfume, você vai estar debaixo dos holofotes. Se você gosta de perfumes marcantes e adocicados, não tem como errar. Essa fragrância vai te colocar nos holofotes com certeza. E a boa notícia é que se você está na balada, eventualmente você vai se cansar, eventualmente você vai dormir, mas essa fragrância não vai. Fazendo então com louvor a minha décima quarta posição, Ragba, da casa Latafa. Chegamos agora na minha décima terceira posição. E dessa vez eu trago para vocês uma fragrância que talvez seja um pouco até inesperada para muitos. A minha décima terceira posição vai ficar com Black Orchid All The Profound, da casa Tom Ford. Essa fragrância, como eu disse, ela vai ser um pouco mais desafiadora para alguns, porque como todos sabem, é uma fragrância que tem o marketing voltado para o mercado feminino. Mas eu digo para vocês que pelo menos na minha pele, essa fragrância não se comporta como as demais fragrâncias femininas de forma nenhuma. Eu sinto com certeza alguns florais brancos nessa fragrância, que com certeza vai colocar a fragrância lá na fronteira entre o masculino e o feminino, mas a combinação de chocolate, baunilha e incenso trazem uma vibe bem dark, bem obscura, bem gótica para essa composição e a torna perfeita para homens também. Então essa fragrância, o meu nariz, foi projetada para a vida noturna. Dá só uma olhada no frasco. O perfume foi projetado para a vida noturna. O perfume tem uma ótima performance, tem um ótimo aroma, é marcante, é diferente, é sofisticado. Com certeza um homem usando essa fragrância numa noite de balada com certeza vai chamar muito a atenção. Fazendo então a minha décima terceira posição, Black Orchid da casa Tom Ford, é claro. Então vamos lá, continuando. Estamos quase no final do meu primeiro vídeo. E a minha décima segunda posição vai ficar com... Vai ficar com Odebol, que é a minha fragrância favorita, base de baunilha e incenso. Aqui eu tenho uma deliciosa combinação de baunilha e incenso, mas muita baunilha mesmo e muito incenso. O que o incenso faz com essa baunilha? Ele traz uma vibe incensada, esfumaçada, bem dark para essa baunilha. Tudo isso cercado por uma vibe fresca, uma vibe herbal que vem do Ciprest. É um perfume super único, é um perfume super intrigante, realmente um perfume muito marcante, perfeito para balados. Esse perfume agora mudou a sua embalagem, agora ele está vindo num frasco de 75ml. Esse aqui é um frasco de 100ml, como você pode ver. Na verdade, eu não conheço ainda, eu não testei a fragrância do novo frasco. Não sei se mudou, portanto, não posso opinar. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Odebol é uma belíssima fragrância para baladas, é uma fragrância bem noturna, bem dark, e com certeza vai te colocar debaixo dos holofotes. Fazendo a minha décima segunda posição, Odebol da casa do L'Occitane em Paul Vons. Finalmente chegamos lá na minha décima primeira posição, e obrigado a cada um de vocês por assistirem esse vídeo até o final. E a minha décima primeira posição, mais uma vez, vai ser um empate. Dessa vez estou falando do Pure Malt, e também do Pure Havana, que são duas das minhas principais escolhas para a vida noturna. Eu absolutamente amo essas duas fragrâncias. Mais uma vez, eu vou dar um empate entre essas duas fragrâncias, porque normalmente antes de eu sair, antes de eu ir para uma balada, qualquer um desses perfumes que eu encontrar primeiro na minha frente, eu tenho uma tendência a usar, porque os dois perfumes têm uma vibe muito parecida ao meu nariz. Os dois perfumes têm uma vibe de baunilha, caramelo e patchouli. Pure Malt diria que é um perfume mais booze, que eu tenho um mix tanto de frutas secas quanto de uísque, que vai te lembrar um pão de frutado bem cremoso com toque de caramelo. Enquanto que no Pure Havana, eu tenho uma vibe também cremosa de tabaco e mel. As duas fragrâncias têm uma excelente performance e as duas fragrâncias são nota 10 ao meu nariz. Perfeitas fragrâncias para uma balada ou para a vida noturna, com certeza. E eu digo para vocês, quando eu estou na dúvida entre qual dos dois usar, normalmente eu faço assim. É isso aí, meus amigos. Obrigado a cada um de vocês por assistirem esse vídeo até o final. Lembrando que esse foi apenas a minha primeira parte, que foi da minha vigésima posição até a minha décima primeira posição. Agora imagine o que está por vir na minha segunda parte, onde vai ser da minha décima posição até a minha primeira posição. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever para mais top 10 como esse. Inscreva-se também no meu segundo canal, onde eu estou postando resenhas em inglês e também algumas resenhas que eu não posto no meu primeiro canal, que seria com alguns unboxings e primeiras impressões. E essas serão legendadas em português. Se gostou desse conteúdo, inscreva-se, pessoal, principalmente, não se esqueça que eu sou Marcos Lacerda e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho